Ministério de Saúde, o Serviço de Saúde, município Cova-Lima, sem esforço, rode completa a campanha nacional vacina integrado e município Cova-Lima. Assunto, né? Hatou-se diretor nacional orçamento no gestão finança, Ministério Saúde, Miguel Maria, o enjira halo a avaliação, campanha nacional vacina integrado e município Cova-Lima. Minha explica, plano oitavo governo realiza programa, né? O enjato cuidado saúde primeira, também o programa refere, ele previne saúde para a comunidade síria. O enjato cuidado saúde primeira, também tem que ter prevenção, né? Mas se dia de li, se barato, vai vir em mundo a mora, então, o custo, né? Caro, depois, velemos, né? Então, para prevenção, o serviço de乎 me dizem que você deve ter deus grandes campanha vacina de Saúde, então, há de dizer, vacina é vacina. Que vacina tem vacina, você deve ter deus grandes cidades. Então, você deve ter deus como um presa físico para o ser humano. Ija Sorincelo, Diretora Serviço Municipal, Saúde e Município Cova Lima, Maria de Fátima Crescenta, Rússi Albuqui, com o número Bessicrijon Hito, Município Cova Lima consegue atingir 1% atos idarecim, mas vetuir plano se aumenta albuné, belecobre roto, sernebe e área mais rural. É a segunda semana, atingir 1% atos idarecim, mas vetir plano se aumenta albuné, belecobre roto, sernebe e cobre roto. Entretanto, a abelhação campanha nacional vacina integrada realiza e resala um polo suco de bus posto suai, Município Cova Lima, retam participação, Rússi Sefe Centro Saúde Rito, Comandante Esquadra Rito, representante Ministra Saúde, no Funcionário Saúde Síria, Ija Município Cova Lima, Rússi Cova Lima, Santiago Moniz, ba RTTL. Atu retam informação factuais não atuais? Queda halua, inscreva-se no canal RTTL e atingir o botão de notificação. For comentários, no Fahitutang, no Fahitutang, no Fahitutang, no Fahitutang, no Fahitutang, no Fahitutang Sira Selek.